E aí E aí E aí o salve galera que fala tu eu só mais uma vez aí no Fishing Planet hoje estamos aí no Rio Neherim Carolina do Norte vou estar mostrando para vocês aí como tá pegando lugar de nariz longo mostrar isso aqui para você esse bicho aqui ó cardinaris longos certo bom kit é esse que eu tô usando aqui galera os detalhes uma vara de 3,5 kg de resistência com mulinete 3,5 kg de frição certo uma linha multifilamento 0,18 mm gig head de 9g com um azul 1,0 e um shed de 7 cm ok local da pesca é aqui nesse spot vamos lá Tchau 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 Epa Tchau 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 o lugar. Vamos ver. Isso aí, mano. Isso aí, galera. O lugar de nariz longo. Valeu.